Música Olá, boa noite, eu sou a Vera Lúcia da TVI, começando aqui com o show da banda Thunder Rock Encerrando o último dia do Maricabie Fest, aqui em Taipuçu, na Praça dos Gaviões Isso aqui tá bem lotado, muita galera que gosta do rock, gente Como vocês podem ver aí com a imagem do nosso cinegrafista Beto Vídeo Bom, gente, foram três dias de evento que começou o dia 20 de outubro E termina hoje, dia 22 de outubro, com o show da banda Thunder Rock Já tivemos hoje também aqui a terceira edição da exposição de carros antigos Com mais de 100 expositores E também o evento integrado tem o festival Rua e Sabor E agora, nesse finalzinho de domingo, a gente vai encerrar o evento aqui Com o show da banda Thunder Rock Com muito rock and roll na veia 10 anos da banda Thunder Rock Com as fotos, vocês vão encontrar no nosso site Que é o www.tvtaipuçu.com.br Acompanhe aí um pouquinho do show com o nosso cinegrafista Beto Vídeo Ah, lembrando que estamos com a presença da primeira-dama Rosana Horta E o prefeito Fabiano Horta de Baricá É aqui o projeto, hein? Música Música Fale esse imediatur, de um tempo ex-nascido, vai tocar, vai tocar, vai tocar, vai tocar, vai tocar o cabelo, se o cantor não deixar cantar, se o cantor não acalte, quando a morte chega, vai tocar, não sei nada, de uma pintatoa, não vai aprestar nos um, que lhes é portoa. Fuma, roupa, roupa, não é se divertir Os olhos do anjo de quem quer me despedir Ela é puro, é salírio